Música Olá, o repórter NNBR está de volta com as notícias do governo federal. Está aberto o prazo para a renovação dos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O pedido é feito inicialmente pelas instituições de ensino superior e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no sistema do FIES. O programa financia estudantes matriculados em cursos de graduação com condições especiais de juros e prazo de pagamento. Mais informações na internet. Transsexuais e travestis podem solicitar a inclusão do nome social no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituições estrangeiras, o Revalida 2017. O prazo para fazer a solicitação no site do INEP e enviar os documentos necessários vai até a próxima sexta-feira. O candidato deve acessar o campo Fale Conosco no portal do INEP. E o Distrito Federal tem agora o primeiro ambulatório destinado ao atendimento de pessoas trans, travestis e transgêneros. A iniciativa atende às recomendações e princípios do SUS de garantia de universalidade da assistência a todo cidadão brasileiro, independente da sua orientação sexual, idade e condição econômica. Quem olha a Melissa hoje cheia de vida, não imagina o que ela teve que passar para chegar até aqui. Ela é uma transexual. Melissa conta que desde pequena sentia que era uma menina presa num corpo masculino. Sem a aceitação da família, ela iniciou de uma maneira clandestina a terapia de hormônios para ficar parecida com uma mulher. Hoje o sentimento é de realização e de vitória, né? A cada barreira e a cada dificuldade que eu enfrentei e consegui transpassar, eu me sinto uma vitóriosa. Agora pessoas como a Melissa podem ser atendidas por uma equipe multidisciplinar e fazer o processo chamado de hormonização de maneira segura e orientada. Foi inaugurado em Brasília o primeiro ambulatório trans do país. A Melissa se emocionou quando soube da notícia e disse que essa ação vai mudar a vida de muitas pessoas. Durante todo esse período de tempo, houve apenas uma humanização clandestina. Agora não, agora você pode passar por essa transição de gênero com acompanhamento específico. São cinco ambulatórios com atendimento nas áreas de psicologia, psiquiatria, assistência social e endocrinologia. O espaço conta com sete profissionais de saúde, entre médicos, técnicos e enfermeiros e tem a capacidade para atender até 500 pessoas por mês. Entre 2015 e 2016, foi registrado um aumento de 32% nos atendimentos ambulatoriais para esses pacientes, passando de 3.388 em 2015 para 4.467 em 2016. O número de cirurgias de mudança de sexo do masculino para o feminino cresceu 48% e foi de 23% em 2015 para 34% em 2016. A terapia hormonal no processo transexualizador também subiu de 52% para 149% procedimentos, um aumento de 187%. Esse ambulatório trans, inaugurado em Brasília, se alia às políticas de equidade e integralidade no atendimento ao cidadão. Nós temos, pelas questões de direitos humanos, a nossa ministra, Luiz Linda, trabalha muito nessa questão de nós oferecermos atendimento amplo a todas as minorias. E é mais uma oportunidade que se tem de avançar nessa direção, evidentemente, dentro da lógica de que é preciso estruturar o sistema para todos. O uso do prontuário eletrônico já é uma realidade em várias unidades de atendimento pelo país. E a meta do governo é que todos os centros básicos de saúde estejam equipados para usar o novo sistema até o final de 2018. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, em São Paulo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresentou um balanço do trabalho feito desde que assumiu a pasta, há um ano e três meses. Entre as principais iniciativas estão a renegociação de contratos de compra de medicamentos, materiais e serviços do Sistema Único de Saúde, SUS, que resultou numa economia de R$ 3,5 bilhões em recursos. Dinheiro usado para melhorar a atenção básica nos postos de saúde e procedimentos de alta complexidade, como transplantes. Haverá muita economia pela não replicação de exames, de consultas especializadas, de entrega de medicamentos e de precisão também no diagnóstico. Então isso nos permitirá economizar muitos bilhões de reais no sistema de saúde e, portanto, dar garantia também ao cidadão de mais acesso à saúde para todos. Atualmente, 83 milhões de brasileiros estão registrados no prontuário eletrônico do SUS. A meta é incluir toda a população. Para isso, segundo o ministro Ricardo Barros, o plano é informatizar 43 mil unidades básicas de saúde em todo o país. Para chegar a esse número, o Ministério trabalha para digitalizar as 27 mil UBSs que faltam até o fim de 2018, uma medida que, além de eficiência, deve gerar ainda mais economia de recursos públicos. Só a informatização vai custar um bilhão e meio por ano e economizará 20 bilhões por ano a partir da sua implementação. Para o cardiologista Roberto Calil Filho, diretor dos conselhos administrativos do Instituto do Coração e do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, uma gestão mais eficiente reflete em melhor atendimento à população. Tratar um paciente há 30 anos atrás é completamente diferente de hoje, com a tecnologia, com a medicina de alto custo. Então, medidas que, obviamente, captam recursos ou façam, obviamente, melhor gerenciamento, evidentemente você vai ter, vai dar ao paciente SUS uma condição, uma medicina de alta tecnologia, que é o que precisa. O volume das exportações brasileiras cresceu 12,5% em julho. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. A balança comercial brasileira tem apresentado resultados positivos ao longo deste ano. Dados divulgados pelo governo federal nesta semana mostram que só em agosto o saldo está positivo em mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Pelos números da FGV, as exportações de commodities, produtos básicos com preços em dólar, teve expansão de quase 20% em julho. Os destaques ficaram com a indústria extrativa com crescimento de aproximadamente 50% e o setor agropecuário com 26%. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Acompanhe nossa programação também na internet e reveja nossas reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!